E aí galera, galera do YouTube, galera, mais um vídeo aqui no canal Clube Rádio News. Hoje eu vou falar aqui uma informação um pouco diferente, não vou falar aqui de como conseguir cartão de crédito e nem contas digital. Vou mostrar pra vocês aqui, vou falar pra vocês como vocês vão estar pagando a fatura do seu cartão de crédito. Por que que eu tô fazendo esse vídeo, galera? Porque muitas pessoas têm cartão de crédito e pagam aí a fatura na lotérica. Vou mostrar aqui pra vocês como é fácil e melhor você estar pagando dessa forma. Mas você que não é inscrito no meu canal, se inscreve aí no canal, dá essa força pra nós aí, clica lá no sininho para receber novos vídeos, like ou dislike e o seu comentário. Galera, se você tem aí o seu cartão de crédito que não é atrelado a uma conta, tipo o Trigger, ele não tem ainda, vai fazer, inclusive tem vídeo aqui falando sobre essa conta Trigger. Esse cartão Trigger você pode pagar então onde você quiser. Você pega a fatura, nesse caso eles não estão mandando, eles não mandam a fatura por correio, apenas por e-mail, ou disponibiliza lá no aplicativo. Você imprime essa fatura e você paga aí no teu banco de preferência, inclusive na lotérica. ou onde você se desejar, onde você quiser pagar aí a fatura do Trigger. Porém, tem a maioria dos outros cartões, 90, a maioria esmagadora aí, 90 poucos por cento aí dos cartões de crédito, eles estão atrelados a uma conta digital. Galera, dê preferência de pagar esse cartão de crédito, a fatura desse seu cartão de crédito, na própria conta. É por isso que os bancos fizeram aí as contas digitais, exatamente para poder pagar os seus cartões de crédito. Lembre-se que o Nubank não tinha conta digital, era apenas o cartão de crédito. E aí, passou por tempo, eles fizeram aí a conta digital. Assim como o seu Compam e alguns outros mais aí, o meu Pag e outros cartões de crédito mais, que só era apenas cartão de crédito, Digio também foi um deles, que a pessoa pegava a fatura e pagava nos outros bancos. Porém, eles abriram uma conta digital para que você pague aquela fatura daquele cartão naquela conta. E aí, a maioria esmagadora dos bancos, quando você paga a fatura, volta o limite na hora. É assim com o Nubank na hora, é assim com o PagBank na hora, é assim com o Banco Inter na hora. O que demora um pouquinho mais é o Banco Pan. Nesse caso, só libera para o outro dia. Mas é no mesmo dia, 4 horas mais ou menos, o banco diz demais, que você paga 4 horas já liberado. E também o BRB Flávio também é igual ao Banco Pan. Você paga, só libera no outro dia. E o sistema deles é um pouquinho aí diferente. Mas todos os outros que eu falei para vocês, você paga na hora, é liberado. E fica muito melhor para o banco. Por quê? Porque você não dá prejuízo para o banco. Por que você não dá prejuízo para o banco? Porque quando você paga a fatura do seu cartão, que em outra conta, em outro banco, esse banco vai ter que disponibilizar X, um valor, pelo serviço que aquele outro banco prestou a ele. Ou seja, recebendo a tua fatura. Então, para repassar para o outro banco, fica X, uma mixariazinha, mas fica para o banco que recebeu aí a tua conta. Quando você paga na própria conta, aquela fatura do cartão de crédito, ou seja, se você tem cartão de crédito no Inter, paga no Inter, ou se você tem no Nubank, paga no Nubank, ele não vai mais perder esse valor, esse mínimo valor para aquele outro banco aí, pela taxa. E aí você ganha crédito com isso. Você poderá aumentar o seu limite, porque você vai ganhando o seu score interno naquele banco. Ele vai aumentar. Você está dando ainda mais lucro para o banco, ok? Então, fica aí, paga a sua conta, sua fatura no seu cartão de crédito, no próprio banco, na própria conta digital aí, pertencente àquele cartão. E também dá a preferência de pagar aí as tuas contas de energia, de água, de luz, de telefone, também nessas, retornar também com melhores limites no seu cartão de crédito, ok? Galera, espero ter ajudado vocês aí. Muito obrigado e fui!